Amor, que desaconquisse amor, que desaconquisse amor Meu lar, meus pensamentos, meu fim para conquistar Meu fim para me levar Meu lar, meu lar, minhas ideias Meu fim para me brinquim, então vamos cantar Com as canções, com as canções, com as canções Para pensar, comemorar, eu e você Meu lar, meus pensamentos, meu fim para me levar Meu lar, meus pensamentos, meu fim para me levar Meu fim para me levar Meu lar, meus pensamentos, meu fim para me levar Meu fim para me levar Meu fim para me levar Os dois sentimento Não vamos buscar Eu vou buscar o amor Eu vou buscar o amor Eu vou buscar um poder de olhos De Bagadas 2 Eu vou buscar o amor Eu vou buscar o amor E o velho está no outro lado de mãos, nada é de um bebê O que está fazendo sempre, o bebê mesmo sempre Banda de ambas sempre, a live sempre, a diversão sempre E o velho está no outro lado de mãos, nada é de um bebê O que está fazendo sempre, o bebê mesmo sempre E o velho está no outro lado de mãos, nada é de um bebê E o velho está no outro lado de mãos, nada é de um bebê